Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Negócios e Companhia da nossa querida Vale TV. A nossa entrevistada de hoje é a Liana Mar Rosa, ela é diretora das escolas Senac Canoas e São Leopoldo e ela gentilmente atendeu o nosso convite para falar um pouquinho sobre, um pouco sobre ela, claro, como sempre a gente faz e principalmente sobre os projetos, os desafios e as conquistas das escolas Senac aqui da nossa região. Bem-vinda Liana e obrigada por ter atendido o nosso convite. Olá Elisabeth, olá a todos, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade de falar mais sobre o trabalho que nós fizemos nas escolas do Senac São Leopoldo e do Senac Canoas. Eu, na verdade, eu nem te comentei isso, mas eu tenho um carinho especial pelo Senac, porque quando eu era muito jovem, eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiz um curso de didatilografia no Senac, lá em Três Passos, de onde eu sou, mas o professor tinha vindo de Porto Alegre. A gente achou aquilo o máximo. Então, o Senac, eu acredito que ele faz parte da vida de muitas pessoas aqui no Estado e no país. Era a tecnologia dessa época, né? Hoje, temos novas tecnologias que continuam contribuindo para o desenvolvimento profissional, né? Das pessoas, mas que bom que o Senac fez parte da tua vida e que marcou positivamente. Faz parte, eu me lembro como se fosse hoje, assim, aprendendo aquilo, aquele mundo novo. E o que eu acho incrível é que o Senac tem quantos anos que ele existe? Mais de 70 anos. E ele é um, digamos então, é um senhor, mas muito jovem, muito antenado com o que acontece na modernidade. Não foi uma instituição que parou no tempo. Como é o mundo do trabalho, né? A gente trabalha desde sempre, mas ele vem se reinventando e nos desafiando e é assim que o Senac também tem que atuar, né? É muito legal. Com esse dinamismo. Mas, Liana, antes da gente começar a falar sobre o Senac, eu gostaria de conhecer mais sobre você. A gente estava comentando que tu vieste, na verdade, do interior, né? De uma cidade, é de Juiz? Eu sou cruzaltense. Cruzaltense. Eu nasci em Cruz Alta, mas a minha vida acadêmica e profissional teve seu início na cidade de Juiz, que fica a quase 400 quilômetros daqui na região noroeste do Estado. Certo, mas tu estudavas e tu ia todos... não. No começo, sim. E aí, depois, eu acabei me mudando para a Juiz, onde eu fiz a minha faculdade de jornalismo, né? Olha só, quase colega. Quase colega. Mas o mercado de trabalho acabou oportunizando outras áreas para eu me desafiar. Então, desde o começo da carreira, eu trabalhei com gestão empresarial. E por isso, não seguia a minha carreira de jornalismo. E depois, acabei fazendo outras especializações para alincar a minha formação, que me ajudou. Obviamente, ajuda, né? Às vezes, a gente pode ter uma ideia de que a formação tem que ser muito específica, muito técnica, mas... Não, é que, na verdade, hoje, tu tem... quanto mais amplo o conhecimento de um profissional, mais acesso ele tem a um bom cargo. É, a gente fala na formação em formato T, que é um aprofundamento em algo que tu pode ser uma experte, deve ser um experte, mas uma capacidade bem mais abrangente de análise, de discussão, né? Que é esse conhecimento mais generalista que a gente fala. E, assim, tu és tão jovem, né? Mas a gente estava conversando antes nos bastidores que, na verdade, tu estás abastando... Pela tua idade cronológica, tu tens uma trajetória bem interessante, já de longa data, junto ao SENAC. Eu vou completar já... aliás, eu já tenho 12 anos de carreira no SENAC, né? Sim. Desde maio desse ano. Antes, eu trabalhei no SEBRAE, na cidade de Lagiado, que eu vim, eu brinco que eu vim aos poucos para cá, né? E na própria universidade, onde eu coordenei um núcleo de consultorias e também trabalhei junto à reitoria da universidade por três anos e meio. Então, eu tenho uma carreira aí na área de gestão de mais de 15 anos, né? E a minha formação veio acompanhando isso, né? Por isso que, depois do jornalismo, acabei fazendo MBA em marketing, outro MBA em gestão do varejo e o meu mestrado pela Unicinos, né? Aqui, em design estratégico, acompanhando um pouco esse mundo aí. Esse novo olhar. Esse novo olhar sobre a gestão, né? Dando uma ênfase mais inovadora, trabalhando a experiência do usuário, que é o que se fala tanto hoje, né? User Experience. Exatamente, exatamente. É verdade. E a partir de que momento, Liana, que tu viesse para... Porque hoje tu diriges tanto Canoas quanto São Leopoldo. Daí tu falaste que tu veio devagarinho para aqui, para a nossa região. Então, a partir de que momento que tu aceitaste esses desafios de unir as duas escolas, de atuar nas duas escolas? Eu assumi Canoas em 2010 e no início do ano passado, 2018, né? A nossa direção regional, então, me deu esse desafio de assumir duas escolas e já com essa experiência que eu já tinha grande, né? De Senac, trazer para São Leopoldo um olhar de atuação em rede. Então, eu acho que é um novo olhar que a gente tem de não ter uma visão tão bairrista das escolas, onde cada uma tem só as questões regionais, mas também atuar em rede, que é a potência que tem a força desse sistema que nós temos com mais de 40 escolas no Estado, né? Escolas com estruturas grandes, temos mais as escolas menores, né? E junto com o SESC, com o próprio sistema Fé Comércio, então, atuar em rede. Porque essa é a força que nós temos como essa instituição, com tanta história, né? Que o Senac tem. Então, esse é o desafio. Sim, quando tu falas em rede, como funciona na prática? Por exemplo, São Leopoldo tem uma vocação que depois a gente pode conversar mais profundamente sobre ela. De repente, São Leopoldo contribui com Canoas, contribui com Novo Hamburgo, que é outra diretoria, mas de repente se complementar. Seria esse o trabalho de rede? Exatamente. As escolas continuam com as suas particularidades, com as suas individualidades, com o seu foco de cada uma, por exemplo. A vocação local, da economia local, no caso. São Leopoldo, por exemplo, hoje é uma grande referência na área da saúde. Nós temos mais de 400 alunos do curso técnico em enfermagem. E esse projeto vem para atender a uma demanda bem local, inclusive a Unimed, aqui de Novo Hamburgo, tem a ampliação, a construção do novo hospital da Unimed, a ampliação do hospital da Unimed. Agora, a Dr. Clean também, é outra grande rede que está ampliando. Já existe, mas também está investindo muito, investimentos muito fortes em hospitais na região. Então, o Senac vem atender a vocação. Precisa de mão de obra para atender essa demanda. Tanto que a Unimed é nossa parceira, ela investe em bolsas de estudo para os alunos do Senac. E, por isso, nós já temos hoje, nós nem abrimos as matrículas ainda, nós já temos 300 alunos na fila para se matricular para o próximo ano. Então, essa característica é de São Leopoldo. Canoas tem uma história muito focada na área da moda e da beleza. É uma característica bem forte, ela foi pioneira em muitos cursos, é uma escola de referência nessa área. Mas, de qualquer maneira, nós temos outras áreas que são comuns e que a gente faz troca de profissionais. É, que é isso que vem à rede. Por exemplo, falaste do exemplo da saúde de São Leopoldo, que está formando profissionais em São Leopoldo, mas eles vão para todo o estado depois. Exatamente. Eles vêm, se formam aqui, mas... E nós temos áreas comuns, por exemplo, a área de gestão, administração, curso de tecnologização e o atendimento em company para as empresas. A gente atua com profissionais de ambas as escolas. A gente, inclusive, trabalha em duplas para atendimento, quando precisa de expertise mais específicas. E também no aprendizado organizacional. Quando tem a troca de conhecimento, a gente cresce mais rapidamente. Então, a gente atua não só em rede em relação às estruturas, aos recursos intelectuais, mas também em relação ao conhecimento. Então, a gente faz o desenvolvimento da gestão de forma compartilhada e, com isso, a gente amadurece. Então, ambas as escolas hoje têm lideranças intermediárias, bem maduras, desenvolvidas, que permitem que eu consiga dar conta, então, das duas regiões. Porque um dos focos, outro e meio aqui no nosso programa, no programa Negócio e Companhia, a gente conversa muito, comenta muito. Juliana, é a questão realmente de como hoje a gente capacita o mercado, precisa de profissionais intermediários capacitados. O ensino técnico, ele está sendo essencial. Tem, claro, o ensino universitário, o ensino de terceiro grau, como a gente chama, é muito importante. Mas o ensino médio, o ensino técnico, ele, hoje, ele faz uma diferença muito grande nas corporações. O Senac, aparentemente, está tendo esse olhar ao capacitar, por exemplo, o ensino técnico de enfermagem, para dar todo um suporte, porque um hospital, uma instituição de saúde, não é só médicos, né? Tem que ter todo um aparato intermediário que exige uma capacitação muito grande. E aí entra uma combinação de fatores, né? O desenvolvimento do conhecimento pelo curso técnico, ele é bem focado nas atividades mais operacionais dessa profissão, de uma certa forma. Mas, por outro lado, a proposta do projeto político-pedagógico do Senac, é desenvolver um ser humano capaz de pensar, de propor, de criticar, com uma visão mais holística da empresa. E essa é a proposta da nossa formação, das chamadas soft skills, que são as competências comportamentais. Já que o que o mercado busca e nos traz em diversos fóruns, é a dificuldade de encontrar profissionais com esse nível cultural. Comportamental. Comportamental. Tem a famosa frase que você é contratado pela sua capacidade e demitido pelo teu comportamento. Exatamente. Porque, às vezes, um profissional é muito focado numa área muito específica e não olha o entorno, às vezes não consegue interagir com os seus colegas. Eu acho que é nesse sentido. É nesse sentido, porque um conhecimento de processo ou até mesmo um software, um sistema, a própria empresa pode treinar, como se fala. Isso é verdade. Nós nem usamos o termo treinar, porque, para nós, o capacitar vai além de uma atividade repetitiva, que é o conceito mais do treinar. Claro. Então, a gente fala em desenvolver competências. Competências técnicas e competências comportamentais. Porque, se uma empresa hoje competitiva é uma empresa que tem capacidade de mudar e, para mudar, ela tem que aprender rapidamente, ela depende das pessoas para isso. Então, pessoas que saibam trabalhar em equipe, com diferentes perfis, que tenham inteligência emocional para lidar com as situações mais adversas, que sejam propositivas, que tenham curiosidade, vontade de fazer as coisas diferentes. Muito legal. Nesse sentido, que é a nossa preocupação. Ah, tu estava falando da vocação de Canoas e São Leopoldo. Hoje, São Leopoldo, claro, tem um prédio belíssimo, bem novinho, foi inaugurado em 2015. 2015, exatamente. Quantas, hoje, assim, como é que funciona a estrutura do Senac de São Leopoldo? Quantas pessoas tem na sua equipe? E quantos alunos, ou quanto é de público externo que circula no Senac? Nós temos uma equipe fixa de 40 colaboradores, mas em função dos campos de estágio, nós temos um grande número de pessoas que trabalham terceirizadas, também parceiras, né? E a estrutura atual hoje tem 17 espaços educacionais, são as salas de aulas e laboratórios. Mas a gente já pode anunciar uma novidade, nós estamos ampliando de novo a nossa estrutura, indo para dentro da Tecnocinus. Oba! Então, assim, ó, gente, isso é uma notícia nova, ela não tinha falado para mim antes e nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco! Oi, pessoal! Estamos de volta para o segundo bloco com a entrevista com a Liana, a diretora do Senac Canoas de São Leopoldo. No primeiro bloco, ela estava finalizando nos contando de uma novidade muito interessante, que é a parceria do Senac com o Tecnocinus. Como é que isso vai acontecer? É porque a estrutura ali do centro de São Leopoldo precisou aumentar? Como é que isso aconteceu? Foi uma resposta à demanda das empresas que compõem o parque tecnológico, que hoje elas anunciam um gap de 500 vagas não preenchidas na área da tecnologia. Às vezes chega a ser 600 vagas. Exatamente. Então, nós nos vimos desafiados a atender, a dar uma resposta a essa demanda. Então, em negociações com a CEO da Tecnocinus, a Suzana da Cacuta, enfim, nós elaboramos um projeto que tem uma primeira fase agora, a iniciar logo ainda no final desse ano, em parceria com a Prefeitura Municipal, que é o Talentos TI, por meio do qual nós formaremos 88 jovens gratuitamente, com aporte financeiro de recursos da Prefeitura e das empresas. E esses jovens ficarão à disposição com formações que atendem, que vão ao encontro dessas demandas. E aí, esse projeto evoluiu. Esse projeto evoluiu e nós desenvolvemos um curso técnico inédito no país, que é o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Nossa, que incrível! Que nós estamos, inclusive, trabalhando para que ele seja bilíngue, que é uma demanda da Tecnocinus. E para isso, nós vamos colocar a nossa estrutura dentro do parque tecnológico. Então, as nossas salas de aula, esse projeto já está em andamento, a partir de março, especificamente para esse curso técnico e para outros cursos livres. Então, será lá dentro do parque, aproximando a realidade das empresas com os alunos. Esse dos 80 alunos, ele já está em fase de conclusão, né? Ele está em fase de início da capacitação, mas já selecionamos os jovens. Certo. Selecionamos através de um edital, de entrevistas, até porque dentro dessa perspectiva de pessoas que têm o perfil comportamental que a Tecnocinus precisa. E vai ser concluído daí em março, então, porque ele está em andamento. Esse projeto vai atravessar o ano, a gente conclui no início de 2020 e em março de 2020 a gente começa o lançamento dos cursos técnicos. Mas que demais! E esses jovens, ou essas, não tem idade, né? Essas pessoas, porque hoje se fala também na segunda profissão, então, tem pessoas de mais de 50, 60 anos voltando ao mercado e aproveitando essas oportunidades na área de tecnologia. Ou até pessoas que já têm uma formação, com menos de 20, 30 anos, que querem rever o seu curso, a sua profissão e podem retornar para essa nova... Elisabeth, o conceito de carreira, ele mudou muito, né? Na nossa época, a gente tinha uma ideia. Tu tinha que só ser aquilo, se tu estudou para ser aquilo, era aquilo que tu tinha que ser o resto da vida. Exatamente. Agora, graças a Deus, não. Pode parar no meio do caminho. A tendência é que os jovens que estão no ensino médio hoje, eles, os jovens que estão hoje no ensino médio, estima-se que 60% desses jovens vão trabalhar em uma profissão que ainda nem existe. Isso mesmo. E muitas já estão extinguindo também, né? Hoje nós não tem. Exato. E que esses jovens terão 4, 5 profissões ao longo da carreira ou até concomitantemente. Então, é um outro cenário de mundo de trabalho. Porque a gente descobriu, ainda bem, que o ser humano é plural, né, Diana? Isso. Nós não somos singulares. A gente não é sempre a mesma pessoa, a gente não pensa sempre da mesma maneira e a gente aprende tanta coisa ao longo da vida. Se identifica com outras coisas, né? E é um olhar que tu trazes que ele é libertador, né? Porque a gente pode olhar assim, é assustador pensar que a gente não sabe, não tem segurança da carreira. Mas o que é segurança na carreira? Por exemplo, ser servidor público era considerado o supra-sumo da segurança, da estabilidade, né? Isso. Mas e olha só, o que a gente vê. Agora, sim. Então, ter estabilidade depende, na verdade, da tua capacidade de se reinventar. Isso mesmo. Ele é um, parece meio paradoxal, mas é... E daquilo que tu realmente gosta de fazer, aquilo que tu te identifica, né? Porque hoje a gente vê, assim, tantos empresários, empresárias que têm a sua empresa, mas se dedicam a tantas outras coisas. E em algum momento das suas vidas, aquela dedicação pode se tornar a sua profissão seguinte. E é o melhor caminho. É o melhor caminho, é o melhor caminho, encontrar algo que me faça feliz, né? Que faça sentido, que tenha a ver com o chamado propósito que se fala tanto, né? E é por isso que eu estou dando esse exemplo, essa novidade incrível, o pessoal lá de São Leopoldo vai gostar muito, porque há um, vários empresários estão comentando muito essa questão da falta de profissionais na área de TI. Essas 500 vagas é o exemplo disso. E saber que o Senac, que é um vovô de 70 anos, pensa sempre na frente, está sempre se atualizando. E isso vem muito ao encontro do que tu estava falando antes. Vocês vão ser agraciados pelo PGQP, pelo projeto? O programa Gaúcho da Qualidade, São Leopoldo já tem troféu nível prata, Canoas tem troféu nível ouro. E esse ano o PGQP também se reinventou e trouxe uma nova premiação chamada Exemplaridade, que busca destacar uma prática de gestão que essa organização premiada tem e que pode servir de modelo, então, para outras organizações. E o Senac São Leopoldo vai receber uma premiação pela sua prática que tem a ver com a análise crítica dos indicadores, que é o que nos leva aos excelentes resultados que nós temos. E resultados em qual segmento? Porque são resultados em várias áreas. Essa premiação é para uma área distinta ou para outras áreas? Pode-se ter uma falsa ideia que o Senac atua como uma gestão pública. Certo. E o Senac tem uma gestão essencialmente empresarial. Sim, sim, sim. Então, nós trabalhamos com vários indicadores de performance de resultados, como o número de atendimentos, que são as mensurações que têm a ver com o nosso negócio. Número de atendimentos de aluno, cargo horário, satisfação do cliente, satisfação do colaborador, até os nossos resultados financeiros, porque nós temos atividades gratuitas e nós temos atividades de mercado também. Isso tudo gera um indicador que nós chamamos de ICG, que é uma performance geral num contrato de gestão que nós assinamos com a nossa direção regional. Então, cada diretor tem um compromisso de entrega de resultados. E o Senac São Leopoldo tem se destacado por ter uma ótima performance. Que bacana! Felizmente, o Senac Canoas também está conseguindo andar juntos. Tanto que o Senac Canoas também vai receber uma premiação nesse dia, na Assembleia Legislativa, no dia 7 de novembro, por uma prática que tem a ver com o reconhecimento dos seus colaboradores, pela satisfação do cliente. Então, é um pouco do cenário que a gente está vivendo, que é uma adaptação também na gestão interna que a gente tem, de que tem que buscar resultados. E é aquela coisa, né, a gente estava falando da questão comportamental para o mercado de trabalho, e o Senac também faz a sua lição de casa. Não adianta colocar para dizer para fora e não fazer dentro. Não fazer, exatamente. Então, com certeza, essa premiação desses indicadores envolveu muito trabalho junto à tua equipe, junto às equipes internas da escola. E é uma coerência, Isabete, porque nós temos sido chamados para trabalhar em company, né, com consultorias e com capacitações dentro das empresas, com as suas equipes. Então, nós temos que ter uma coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz. Coerência, isso. Então, eu preciso falar a partir das nossas próprias práticas de gestão, para poder dizer para o empresário, né, quais são os melhores caminhos, as melhores soluções, para a gente atingir resultados também. Imagina os desafios que vocês enfrentam, vamos segmentar, como você falou, da questão da saúde. Hoje, todo o conhecimento que vocês têm que levar para esse profissional que vocês estão formando. Porque a área da saúde, por exemplo, em São Leopoldo, hoje a vocação está indo cada vez mais para a tecnologia. Uma vez que vocês, tanto é que vocês estão indo para o Tecnocinos, mas dentro do Tecnocinos tem muitas empresas da área da saúde, fazendo muitas pesquisas, startups que estão sendo até premiadas em relação a isso. Então, o Senac precisa estar se adequando, acompanhando todas essas tendências. E as novas tecnologias estão, elas permeiam várias áreas, né? Permeiam todos os negócios. Não tem como ninguém ficar de fora. Assim como as pessoas da área de tecnologia não podem fugir do desenvolvimento comportamental. É isso. Então, é um desenvolvimento profissional mais amplo e integral que a gente tem que olhar para isso. Sim. Tu estava falando também que o Senac em São Leopoldo vai fazer 23 anos. Sim. Vai fazer dia 6 de novembro. Comemoraremos 23 anos, né? Sim. Teve a sua reinauguração em sede nova em 2015, como tu já comentaste. E a gente está muito feliz porque está num momento, aos 23 anos, de crescimento, de ampliação. A cada ano os resultados estão melhores, né? Desde a direção do Marcos Lubisco, que tu conheceste, né? Vem num processo de ascensão e nós continuamos aí com os nossos projetos. É, e um deles grande. Vai ser esse simulado que tu estava falando? Ah, no final do mês agora nós teremos um simulado das competições. O Senac tem uma competição que é vinculada ao WorldSkills, que é a maior competição mundial de ocupações, né? E nós temos duas alunas de São Leopoldo disputando a final estadual para ir para a nacional e, quiçá, para a mundial, né? Que é uma aluna da enfermagem e uma aluna do curso de maquiagem. Essas duas alunas, então, estarão participando de um simulado dessas provas na Escola de São Leopoldo, no dia 25, 26 e 27 de novembro agora. E é aberto à comunidade. Então, quem quiser ir lá ver essas provas, como elas estão se preparando para ir para essa competição nacional. E essas provas são o quê? Por exemplo, maquiagem. Eu, a Beth, posso ir lá e pedir para ela me maquiar? Como é que é? Nesse dia, exatamente, tem todo um agendamento, né? Porque é um processo mais estruturado. Mas a escola também é aberta para modelos, né? Conforme a nossa programação, a comunidade pode ir até a escola. E daí, nesse dia, vai funcionar como? Vocês vão fazer toda uma estruturação? As meninas, as duas vão atender? Virão outras concorrentes das outras escolas também? Sim, o desempate com outras, da maquiagem, então, com o Senac de Camacuã, que estará aqui, né? E também da enfermagem, tem uma estrutura de competição, que tem as provas já pré-determinadas, com horários, com os recursos que podem ser utilizados, todos nesse mesmo... Certo, todos padrão, para todas. Mas que bacana! E a nacional vai ser aonde daí? A nacional não está marcada ainda o local, mas provavelmente vai ser em Minas Gerais, né? E aí, depois, o mundial é o próximo passo. Que demais! E além da... Tu falaste bastante da questão da enfermagem, mas vocês têm outros cursos ali no Senac, né? Nós temos cursos também na área da beleza. Foi um crescimento no último ano. A gente retomou a beleza aqui em São Leopoldo. Aí vem, né, as nossas trocas, né? E a informática, não só a informática que está indo lá para a Tecnocinos de Desenvolvimento de Sistemas, mas a informática básica, no começo da nossa conversa, tu falaste lá da datilografia, a informática básica, o Excel, é a nova datilografia. Sim. E são cursos... Eu e o Excel não demos nada. Eu só sei do Word, eu vou ter que ir lá no Senac me aprofundar. Mas é uma ferramenta que, pelas possibilidades de adaptação, ela não sai nunca do radar das empresas de necessidade. Então, a gente tem, nos últimos cinco anos, eu tenho percebido uma demanda constante nessa área de Excel, que é um... E para várias idades, né? E várias idades. Com certeza, acho que pessoas da minha geração... E agorizada, embora tenha os nativos, os chamados nativos digitais, eles não aprendem a trabalhar em plataformas, que lá no mundo do trabalho... Não, porque uma coisa é você mexer no Smart e compra um programa pronto, a outra. É você saber como tudo aquilo funciona e começa por um Excel, na maioria das vezes. Um Excel, um Word, usar esses PowerPoints. Ah, Liana, eu estou adorando a nossa conversa, mas o nosso bloco já terminou. Muito obrigada. Eu te agradeço. Então, fica um convite para todo mundo que está nos assistindo, né? Para conhecer o Senac. Acho que a maioria das cidades do Rio Grande do Sul possuem um Senac, um posto... Aqui, a gente grava o programa aqui em Novo Hamburgo, que também tem uma excelência no que faz. E fica o recado, quem sabe, para o pessoal ir lá te visitar. Eu agradeço muito a oportunidade e convido a todos que ainda não conhecem o Senac ou qualquer Senac do Estado, como tu falasse, né? Que nos conheça, porque com certeza nós podemos contribuir aí com o desenvolvimento profissional ou a inserção ou ascensão no mercado de trabalho. Muito obrigada. Ah, muito obrigada pela nossa conversa. Fica o convite para tu vires mais vezes anunciar essas novidades bacanas, que sabe, no início do ano que vem, a gente traz o pessoal do Tecnocinos para falar dessa dobradinha incrível, que vem muito ao encontro mesmo das demandas dos empresários daquela região. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado nessa entrevista maravilhosa. Conversem com os seus parceiros sobre o Senac e até o nosso próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!